Olá irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Alan Barbieri responde, recomendo que você se inscreva no canal caso não esteja inscrito clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet se você quiser enviar uma pergunta para mim, pode publicar aqui nos comentários ou gravar um vídeo com o seu celular e enviar para o whatsapp que está aparecendo aí na sua tela vale reforçar sempre que este canal tem parceria com a plataforma de ensino à distância e estudar em casa se você quiser conhecer cursos online de Umbanda, estudos sistematizados sobre a religião acesse o site estudaremcasa.com.br estudaremcasa.com.br uma plataforma do qual eu faço parte e ministro cursos lá dentro tá bem? bom, vamos para a nossa pergunta de hoje, pergunta excelente inclusive, vamos lá Oi Alan Barbieri, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas queria que você falasse um pouco da linha de piratas da Umbanda como trabalhamos com ele na Umbanda e eu queria também saber o que você acha a respeito de sonhos, sonhos mediúnicos quando sonhamos com os orixás, com os guias, nos transmitindo algum tipo de mensagem e como a gente desmistifica isso, sabendo se é um sonho mesmo do orixá ou se é alguma coisa que o nosso inconsciente está criando, tá bom? Obrigada, tchau Mirma, muito obrigado pela sua participação e pelas suas perguntas quanto à linha dos piratas, é algo bem desconhecido para muita gente mas os piratas já estão presentes dentro da Umbanda há muito tempo é uma linha que para alguns é nova, mas ela está presente já há muitos anos há muitos espíritos da linha dos piratas que se manifestam na linha dos marinheiros sem que as pessoas percebam assim como há muitos espíritos cangaceiros que se manifestam na linha dos baianos assim como há muitos mestres que se manifestam na linha dos baianos enfim, tudo vai ser relativo da maneira que este terreiro trabalha com aquela linha mas basicamente a gente entende a linha dos piratas como uma linha da esquerda dos marinheiros uma linha que trabalha em um polo mais negativo, mais absorvedor, mais obscuro dessa linha de trabalho então cada linha vai ter a sua linha negativa ou a sua linha esquerdeira basicamente nós vamos entender assim então a gente vai ter os pretos velhos tendo a sua linha esquerdeira que seriam os pretos velhos quimbandeiros ou os pretos velhos feiticeiros que é muito comum em alguns terreiros que até alguns terreiros chamam a linha dos africanos tem a linha dos caboclos feiticeiros e quimbandeiros também fazendo a esquerda da linha dos caboclos a gente vai ter o cangaço fazendo a esquerda da linha dos baianos a gente vai ter os piratas então fazendo a esquerda da linha dos marinheiros então o que eu quero dizer com isso? é que são espíritos que intermediam entre a direita e a esquerda são espíritos que dão suporte, sustentação ou aqueles que correm gira quando aquela linha está trabalhando então basicamente são entidades que trabalham nos bastidores são forças que estão atuando nos bastidores de uma gira de umbanda sem que ninguém muitas vezes perceba o indivíduo pode incorporar um pirata? pode, pode ter como um marinheiro na linha dos marinheiros um pirata? sim, normalmente mas é mais comum que eles estejam nos bastidores porém eu posso trabalhar com uma linha só dos piratas então são espíritos que trazem uma postura um pouco mais aguerrida um pouco mais rude comparado aos marinheiros mas trazem essa característica parecendo que estão bêbados ainda muitas vezes trazem algumas características bem parecidas mas tem uma energia muito mais densa ou esquerdeira que como eu costumo falar e quanto a sua outra pergunta é muito complexo eu responder porque sonho é algo que nem a ciência ainda consegue explicar com precisão existem milhões de teorias em torno do que são sonhos e de como eles acontecem então não é a gente dentro de uma religião que vai necessariamente determinar que todo sonho é fruto de uma mediunidade e fruto de um acontecimento espiritual ou simplesmente a exteriorização de um inconsciente adormecido ali então a gente não consegue precisamente definir se o sonho que você está tendo é mediúnico ou não o que eu costumo sempre recomendar é que carregue as lições deste sonho veja que aprendizados você pode tirar deles se foi uma experiência espiritual ou não não importa tanto o que importa é essas lições que foram passadas esses acontecimentos se eles servem para serem aplicados na sua vida hoje então coloque em prática então de alguma maneira carregue isso como um alerta como uma mensagem interna seja que veio do alto ou seja se veio do inconsciente mas é bom sempre ficar atento se a gente sonha muito frequentemente com uma determinada coisa de uma determinada maneira é bom a gente ficar atento pode ser que espiritualmente venha um aviso ou o seu inconsciente esteja avisando que tem alguma coisa errada aí dentro vale a pena a gente ficar atento sempre porém nem a ciência definiu exatamente ainda o que é sonho obrigado pela sua participação minha irmã, espero ter te ajudado e você que assistiu esse vídeo se quiser enviar uma pergunta para mim publica aqui nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular envie para o whatsapp que está aparecendo aí na sua tela eu sou o Alain Barbieri dirigente do Templo Escola Casa de Lei muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro Axé o Alain Barbieri o Alain Barbieri o Alain Barbieri para o nosso canal o Alain Barbieri o Alain Barbieri o Alain Barbieri Legenda Adriana Zanotto